Adenilton Costa e Adenilton Você é a inspiração dos meus sonhos Vem me usar, delirando de paixão Te encho de abraços e de beijos Só porque te amo, você não sai do coração Você é a razão da minha vida Você é tão linda, como eu sempre quis Eu quero me afogar nos teus beijos Vem matar o meu desejo, vem me fazer feliz É tanta paixão, que eu não sei explicar Que um dia, esse amor Eu sempre vou te amar É tanta paixão, que eu não sei explicar Que um dia, esse amor Eu sempre vou te amar Você é a inspiração dos meus sonhos Vem me usar, delirando de paixão Te encho de abraços e de beijos Só porque te amo, você não sai do coração Você é a razão da minha vida Você é tão linda, como eu sempre quis Eu quero me afogar nos teus beijos Vem matar o meu desejo, vem me fazer feliz É tanta paixão, que eu não sei explicar Que um dia, esse amor Eu sempre vou te amar É tanta paixão, que eu não sei explicar É tanta paixão, que eu não sei explicar Que um dia, esse amor Eu sempre vou te amar Eu vou te amar Eu sempre vou te amar Eu estava com você e agora Essa solitão Você é a mulher Você é a mulher Que mora no meu coração Eu me sinto por você É tão difícil de explicar Eu estou apaixonado Só com você quero ficar Me ama Me ama, me liga, me chama Que eu vou te encontrar Você é a mulher Você é a minha riqueza É o meu tesouro Eu sou um amor Um amor de mulher É o que o homem gosta É o que o homem gosta É o que o homem quer Eu continuo no mesmo lugar Eu estou a te esperar Pra junto a gente sair E pra sempre se amar Me ama, me liga, me chama Eu vou te amar Me ama, me amar Me liga, me chama Me ama, me ama E me ama, me ama Me ama, me ama Me ama, me ama, me ama Vamos no shopping, em algum lugar Aonde você quiser, eu sempre vou te acompanhar Você é minha riqueza, é o meu tesouro, uma cor de mulher É o que o homem gosta, o que o homem quer Eu continuo no mesmo lugar, eu estou a te esperar Pra junto a gente sair E pra sempre se amar 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 Ontem ela me ligou E chorando soluçar E implorando o meu perdão Me pedindo pra voltar Diz que anda tão carente Mergulhada em solitão Só agora percebeu Que o seu grande amor sou eu Ainda sou o dono do seu coração Me lembro daquele dia em que você saiu Chamei, gritei seu nome e você não me ouviu E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou, você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de um amor, só outro amor pode curar Já tem alguém em seu lugar Diz que anda tão carente Mergulhada em solitão Só agora percebeu Que o seu grande amor E o seu grande amor sou eu E o tempo passou, você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de um amor, só outro amor pode curar Já tem alguém em seu lugar 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 A de Newton Costa e a de Newton Eu fiz tudo o que eu queria fazer E não me importaria porque te fiz sofrer Eu sei, recita poemas pra quê? Essas decisivas pra ser só de você Só que eu não imaginava que eu iria te perder Que iria morar longe, nunca mais iria te ver E se eu pudesse me entregar Sabendo que seria a última vez Eu estaria tranquilo com meu coração Na falta que você me fez Pensando uma grande interrogação Eu poderia eternizar você de uma vez A dona do meu coração Eu fiz tudo o que eu queria fazer E não me importaria porque te fiz sofrer Eu sei, recita poemas pra quê? Essas decisivas pra ser só de você Só que eu não imaginava que eu iria te perder Que iria morar longe, nunca mais iria te ver E se eu pudesse me entregar Sabendo que seria a última vez Eu estaria tranquilo com meu coração Na falta que você me fez Pensando uma grande interrogação Eu poderia eternizar você de uma vez A dona do meu coração Eu iria te ver Eu quase morro de saudade Quando você some Você me fez mudar E hoje sou um outro homem Sabia que você existia Só agora eu te encontrei Ninguém assina o que eu amei Eu viajei do seu abraço Me perdi no teu corpo Virei no teu sorriso Você me deixou louco Eu não estou equivocado É de você que eu preciso E quando beijo sua boca Me sinto no paraíso Coração acelerado Coração acelerado Que não para de bater Quando ouço o seu nome eu te vejo Faz o meu corpo tremer Coração acelerado Coração acelerado Que não para de bater Quando ouço o seu nome eu te vejo Faz o meu corpo tremer Eu quase morro de saudade Quando você some Quando você some Você me fez mudar E hoje sou um outro homem Sabia que você existia Só agora eu te encontrei Ninguém assina o que eu amei Eu viajei do seu abraço Me perdi no teu corpo Virei no teu sorriso Você me deixou louco Eu não estou equivocado É de você que eu preciso E quando beijo E quando beijo sua boca Me sinto no paraíso Coração acelerado Coração acelerado Que não para de bater Quando ouço o seu nome eu te vejo Faz o meu corpo tremer Coração acelerado Coração acelerado Coração acelerado Que não para de bater Quando ouço o seu nome eu te vejo Faz o meu corpo tremer E os contatos para shows 041-77-9 91-68-49-71 062-9340, 62-63, 91-11, 71-11, 94-57, 67-70 Foi só um lance, não quero namorar, não vai pegar no meu pé O lance bom é ficar, sair na madrugada Sem ter que explicar, onde estou indo, que horas vou voltar Comigo é assim se quiser madeira, como assim é uma besteira Não venha me contar Comigo é assim se quiser madeira, namorar a noite inteira Até o sol raia Só quero fazer, fazer, fazer amor com você Fazer, fazer amor com você Não espere romance Só quero fazer, fazer, fazer amor com você Fazer, fazer amor com você Vai ser o nosso lance Foi só um lance, não quero namorar, não vai pegar no meu pé O lance bom é ficar, sair na madrugada Sem ter que explicar, onde estou indo, que horas vou voltar Comigo é assim se quiser madeira, como assim é uma besteira Não venha me contar Comigo é assim se quiser madeira, namorar a noite inteira Até o sol raia Só quero fazer, fazer, fazer amor com você Fazer, fazer amor com você Não espere romance Só quero fazer, fazer, fazer amor com você Fazer, fazer amor com você Vai ser o nosso lance Vai, ama, não vai, ai, 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 ai O ciúme só faz mal Como o mundo tá voltando Existeu só, sim, o cu Tá geral, tá comentando Eu só fico de semana Eu não aguento, me entrego Sou ciumento e não nego Eu fingindo que sou suco Pra ouvir tanta cantada O cara de olho, o gozo Na sua blusa decotada Vou fingir que sou cego Sou ciumento e não nego Ciúme O morro do ciúme Pra que tanto ciúmes Que é o logô do ciúme Ciúme O morro do ciúme Pra que tanto ciúme Que é o logô do ciúme Nema não trai Ai, 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 ai O ciúme só faz mal Ai, ai, ai Nema não trai Ai, 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 ai Todo mundo tá voltando Existeu só, sim, o cu Tá geral, tá comentando Eu só fico de semana Eu não aguento, me entrego Sou ciumento e não nego Eu fingindo que sou suco Pra ouvir tanta cantada O cara de olho, o gozo Na sua blusa decotada Vou fingir que sou cego Sou ciumento e não nego Ciúme O morro do ciúme Pra que tanto ciúmes Tá loga de ciúmes Ciúme O morro do ciúme Pra que tanto ciúmes Tá loga de ciúmes Música 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 Eu disse é mais um movimento Que as novinhas vão dançar Porque quando elas começam Elas não querem mais parar Música E é mexendo a pontinha É mexendo de pra lá pra cá Essa dança é muito louca Que agora eu vou te ensinar Eu vou te convidar Pra praticar o sobe e desce Novinha Se liga aí, mãe A subidinha sobe Sobe, sobe A descidinha desce Desce, desce A subidinha sobe Sobe, sobe A descidinha desce Desce, desce E a subidinha sobe Sobe, sobe A descidinha desce Desce, desce E a subidinha sobe Sobe, sobe A descidinha desce Desce, desce Eu te sei mais um movimento que as novinhas vão dançar Porque quando elas começam elas não querem mais parar E é mexendo a bondinha, mexendo pra lá e pra cá Essa dança é muito louca que agora eu vou ensinar Eu vou te convidar pra praticar o sobe e desce Novinha, se liga aí mãe A subidinha sobe, sobe, sobe A descidinha desce, desce, desce A subidinha sobe, sobe, sobe A descidinha desce, desce, desce A subidinha sobe, sobe, sobe A descidinha desce, desce, desce A subidinha sobe, sobe, sobe E a descidinha desce, eu quero ouvir assim ó A subidinha sobe, sobe, sobe A descidinha desce, desce, desce A subidinha sobe, sobe A descidinha desce, desce Olha que a subidinha sobe, subidinha sobe A descidinha desce, desce, desce A subidinha sobe, sobe, sobe A descidinha desce, 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 desce Transcrição e Legendas Pedro Negri Olha a paz que traz o nosso amor, como foi tão bom de ter em meus braços Só você me faz feliz assim, peço em você em tudo que faço Meu amor, por favor confie em mim, só você que quero tanto assim Só você que eu quero do meu lado Meu amor, por você eu faço tudo Nessa canção eu vou gritar pra todo mundo Meu amor, por você eu faço tudo Nessa canção eu vou gritar pra todo mundo Que eu amo você a cada silúcio Olha a paz que traz o nosso amor Como foi tão bom de ter em meus braços Só você me faz feliz assim, peço em você em tudo que faço Meu amor, por favor confie em mim, só você que eu quero tanto assim Só você que eu quero do meu lado Meu amor, por você eu faço tudo Nessa canção eu vou gritar pra todo mundo Meu amor, por você eu faço tudo Nessa canção eu vou gritar pra todo mundo Que eu amo você a cada silúcio Meu amor, por você eu faço tudo Bem perto daquela antena Mora minha morena, paixão da minha vida Ponte do meu prazer Morena, minha morena Você é meu bem querer Não sei se o destino julga Que faz acontecer Só sei que foi no buzo Que eu fui conhecer você Só sei que foi no buzo Que eu fui conhecer você Antena leva as ondas de amor Que eu mando pra ela Antena traz as ondas de amor Que ela manda pra mim Antena leva as ondas de amor Que eu mando pra ela Antena traz as ondas de amor Que ela manda pra mim Enquanto eu não passo a Antena faz isso por mim Enquanto eu não passo lá Antena faz isso por mim Vem perto daquela antena Mora minha morena Mora minha morena Paixão da minha vida Ponte do meu prazer Morena, minha morena Você é meu bem querer Não sei se o destino julga Que faz acontecer Só sei que foi no buzo Que eu fui conhecer você Só sei que foi no buzo Que eu fui conhecer você Antena leva as ondas de amor Que eu mando pra ela Antena traz as ondas de amor Que ela manda pra mim Antena leva as ondas de amor Que eu mando pra ela Antena traz as ondas de amor Que ela manda pra mim Enquanto eu não passo a Antena faz isso por mim Enquanto eu não passo a Antena faz isso por mim A de Newton Costa E a de Newton Tudo ficou marcado só na noite de amor A gente se amava e mexeu de cobertor Foi tanta alegria naquela noite fria Te abracei, senti no seu calor No outro dia, tardezinha Fui na mesma rua Gostei de você e fui te encontrar Uma triste ilusão Marcou meu coração Seu pai mudou Seu pai mudou, você não estava lá Oh, paixão Não volta pra mim Foi gostoso do passado Não posso viver assim Oh, paixão Pra mim Pra mim você vai voltar Se voltar hoje mesmo Iremos amar Música 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 Se você já amou Eu já amei demais Agora esquece o que ficou pra trás Repaça sua vida Com toda dedicação Não vale a pena aproveitar Essa triste ilusão Oh, paixão Não volta pra mim Foi gostoso do passado Não posso viver assim Música Oh, paixão Oh, paixão E começou a aumentar o som Quero ver quem aprendeu Pode chamar o garçom Com esse seu conheço É só levantar o copo É muito fácil Quietinha, danadinha Vai e corre pro abraço Eu quero ver Levanta o copo Dá uma rodadinha Dá um golinho Música Dá com a cachaça Que ela libera Se você tá com medo De pedir um beijo pra ela Dá com a cachaça Que ela libera Se você tá com medo Eu quero ver Levanta o copo E começou a aumentar o som Quero ver quem aprendeu Pode chamar o garçom Enche o seu conheço É só levantar o copo É muito fácil Quietinha, danadinha Vai e corre pro abraço Eu quero ver Levanta o copo Dá uma rodadinha Dá um golinho Taca a cachaça Que ela libera Se você tá com medo De pedir um beijo pra ela Taca a cachaça Que ela libera Se você tá com medo Eu quero ver Levanta o copo Dá uma rodadinha Dá um golinho Taca a cachaça Que ela libera Se você tá com medo De pedir um beijo pra ela Taca a cachaça Que ela libera Se você tá com medo Eu quero ver Levanta o copo Taca a cachaça Que ela libera Matinha, você sabe que eu sempre te amei Você pisou na bola, me machucou outra vez Periu meu coração, magoou meu coração Pois eu já não caio nessa sua ilusão Chegou de bobeira, eu lhe soltei mais uma vez Tudo que passamos ficou no meu coração Hoje eu tô de boa, tô curtindo batidão Hoje eu tô na na, tô feliz, tô tranquilão Oh, 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 oh Tô feliz, tô tranquilão Garçom, desce um litro de uísque e uma tequila Uma caixa de Red Bull, barcute com as minas Oh, 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 oh Oh, feliz, tô tranquilão Garçom, desce um litro de uísque e uma tequila Uma caixa de Red Bull, barcute com as minas Gatinha, você sabe que eu sempre te amei Você pisou na bola, me machucou outra vez Periu meu coração, magoou meu coração Hoje eu já não caio nessa sua ilusão Chegou de bobeira, eu lhe soltei mais uma vez Tudo que passamos ficou no meu coração Hoje eu tô de boa, tô curtindo batidão Hoje eu tô na na, tô feliz, tô tranquilão Oh, 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 oh Tô feliz, tô tranquilão Garçom, desce um litro de uísque e uma tequila Uma caixa de Red Bull, barcute com as minas Oh, 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 oh Tô feliz, tô tranquilão Garçom, desce um litro de uísque e uma tequila Uma caixa de Red Bull, barcute com as minas Ei, 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 ei Música 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 Olha meu amor Você me conquistou Música Mas logo desapareceu Sem me dizer adeus Meu coração se apaixonou Música Tudo aconteceu Música O meu corpo estremeceu O meu corpo estremeceu E o vazio da solitão No meu peito aqui ficou Música E agora o que que eu faço Música Pra tirar você de mim Música O calor dos teus abraços Música Música Seu amor pra mim é tudo Música Eu não consigo esquecer Música Vem me dar seu carinho Música Eu sou louco por você Música Tudo aconteceu Música Quando você me tocou Música O meu corpo estremeceu O meu corpo estremeceu E o vazio da solitão Música No meu peito aqui ficou Música Música E agora o que que eu faço Música Do meu peito não quer sair Música Música Seu amor pra mim é tudo Música Não consigo te esquecer Música Vem me dar seu carinho Música Eu sou louco por você Música 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 Música